Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, trazemos aqui novidades, ok? Do caso aí de Paula e a Ariane, tá certo galera? Tivemos aí um link ao vivo agora há pouco aí na Rede Globo, né? Onde ficou claro que está sob análise, tá? Está sob análise o que a Ariane fez com a Paula, ok galera? Eu vou atualizar aqui essa informação pra vocês E foi dito o seguinte Aconteceu um fato relevante entre Paula e Ariane essa noite E as imagens estão sob análise Lá pelas duas da manhã, a Paula foi ao banheiro Ela estava com a energia baixa Ela está emparedada Aí quando ela voltou para a pista de dança, tudo começa A gente vai ter um parecer ainda esta tarde Isso foi o que disse o Thiago Life ao vivaço agora há pouco aí na Rede Globo Vai lembrar que colocamos um vídeo aí completo sobre tudo isso que aconteceu Mais cedo aqui no canal Um vídeo anterior a esse, tá certo galera? Então dá uma conferida nesse vídeo E além disso tudo, né? Sobre essa possível expulsão da Ariane Alguns internautas também pedem a expulsão da Paula Uma vez que a Paula arrastou a Ariane a casa inteira, né? Ela pegou aí a Ariane pela perna e saiu puxando ela pela casa Algumas pessoas também encararam isso como uma agressão Uma suposta agressão Bom, aí fica no ar, né? Fica a dúvida, né? Foi uma agressão, uma brincadeira? O que vocês acham? Bom, essa segunda expulsão em especial Que seria da Paula, né? E ela que é a favorita a ganhar esse BBB Realmente é bem polêmica E talvez até contraditória, ok galera? Realmente eu vi as imagens aqui E é meio difícil, né? Nós afirmarmos que foi ali uma agressão Alguma coisa do tipo, né? Foi um moto meio doido aí da Paula, ok? Puxando a perna da Ariane Mas daí a ser expulsa Eu acho um pouco de exagero Mas aí é de cada um Cada um tem uma opinião E você coloca a sua aqui embaixo Então essas são informações atualizadas, galera Vai lembrar que as duas estavam ali, né? Discutindo A Paula foi pra cima da Ariane, né? E a Ariane acabou empurrando a Paula De forma muito grosseira, né? Bem forte Mesmo foi um empurrãozinho Foi um empurrão bem forte E a Paula foi ao chão Começou a chorar e tudo mais Então galera Realmente eu Analisando as imagens Eu entendo Que isso foi uma agressão Claramente, né? Cada um tem a sua opinião também O Big Brother, né? As análises estão sendo feitas lá Pelos diretores, produtores, etc Mas fica bem claro isso, né? Se você ver isso no meio da rua Você não vai achar Que foi só um empurrãozinho Todo mundo vai encarar isso Como uma agressão É meio que fato que isso aconteceu Vamos apenas aguardar aí A confirmação Em relação a Paula, repito Eu acho que não foi A agressão da parte dela Talvez uma brincadeira Enfim Vamos aguardar também Se haverá ou não Alguma punição Para a Paula Quanto a isso Tá certo, galera? Então Deixe aqui a sua opinião O seu like Se inscreve no canal Notícias do Big Brother Brasil Aqui em primeira mão No canal Hot Notícias Tchau